Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica do professor, aqui diretamente da nossa sala de aula. Então, vamos à dica. Olá, nessa dica do professor, quero te mostrar a importância de conhecer a farmacologia como um todo, não somente partes ou já pular diretamente para conhecer a clínica. Vamos pegar aqui um caso do paciente, o perfil do paciente. Presta atenção, eu tenho aqui um paciente, José, tal, 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 ele tem uma queixa principal. Vamos usar aqui o método SWAP, aí já dentro do processo de atendimento clínico na farmacologia clínica. Então, vamos lá, queixa principal desse paciente, ele tem aí a idade, o atendimento foi em determinada data, ele tem 66 anos, tudo bem? A queixa principal dele é aquilo que ele está sentindo agora, que não é a doença de base dele, mas é a queixa principal, o que ele está sentindo hoje. Então, ele está falando aqui que está com dor muscular, com início a um mês, com intensidade moderada grave, dificulta a realização de atividades, ou seja, diárias, né? Ocorre diariamente no período noturno, geralmente estão associadas a câimbra, fraqueza e não melhoram ao repouso e nega outros sintomas. Aí ele tem também aí tontura, mortipação, que começaram aí há uma semana, no caso a tontura há três meses e assim vai. Mas o mais importante aí que o paciente queixa-se é a questão da dor muscular. E aí a gente vê a história do paciente, vê que ele não tem diabetes, tem hipertensão, isso aqui é os protocolos que o farmacêutico clínico tem que fazer dentro desse prontuário do paciente, anotando tudo. Então, mas o importante aqui é a farmacologia que esse paciente, é os fármacos que esse paciente está fazendo uso. Porque como farmacêutico clínico, a gente tem que desconfiar logo de qualquer processo relacionado à farmacologia, aos fármacos, interações, reações diversas. Então, é isso que a gente tem que observar no primeiro momento. Então, o que eu fiz? Peguei aqui esses medicamentos do paciente e nós vamos aí utilizar ferramentas para a gente entender o que possa estar acontecendo. Ferramentas de interação medicamentosa. Se você olhar, a gente vai ter uma ferramenta muito interessante, que é o UpToDate. Então, vamos lá para o UpToDate. Joguei todos os medicamentos desse paciente nessa ferramenta. Olha que legal. Carvedilol, Inalapril, todos os medicamentos que esse paciente faz uso, eu joguei nessa plataforma. É só ir digitando aqui, às vezes o termo tem que ser em inglês, vai lá no tradutor, traduz, mas essas ferramentas, se for no Chrome, já vai traduzindo automaticamente. Então, eu encontrei aqui, olha que interessante, 45 interações medicamentosas. E aí, analisei todas essas 45 interações medicamentosas, mas olha, o que está relacionado à dor muscular, que é o mais importante na queixa do paciente, está aqui, a Mildarona e Simvastatina. Olha que interessante, a Mildarona aumenta a toxicidade da Simvastatina ao diminuir o metabolismo. Evite ou use drogas alternativas. Não exceda a Simvastatina em 20mg por dia. Ou seja, ele está falando que tem a interação entre a Mildarona, a Mildarona, mais a Simvastatina. Mas ele só está falando que a Mildarona aumenta a toxicidade da Simvastatina. Gente, eu conheço farmacologia. Esse processo aqui, dessa interação, é um processo farmacocinético, envolve enzimas microsomais, citocromptecoa 150. Sabe por que eu digo isso? Porque se a gente vir aqui para outra base de dados, olha que interessante. Aí agora, eu tenho uma base de dados mais, ela é mais completa, é o up-to-date. Nós estávamos lá no Medscape, uma base gratuita, que já é uma base paga, que eu utilizo para trabalhar. E aí já vem mais informações, é claro. Também eu coloquei diretamente as interações relacionadas à parte de dor muscular, câmbra, fraqueza. Então, vamos lá. Olha aqui. Olha o que fala aqui essa base de dados. A classificação é D. Claro que tem que fazer a substituição ou o acompanhamento mais próximo, mas é importante não utilizar esses dois medicamentos juntos. Aqui vai falando que a Mildarona pode aumentar as concentrações séricas do metabólico ativo da Simvastatina, e é isso. E aí? Mas o importante é ir aqui embaixo para a gente ver as ações. Mas o mecanismo dessa interação é provavelmente devido à inibição, olha, à inibição da CIP 3A4. É isso mesmo. CIP 3A4, mediada pela Mildarona. Então, CIP, o que você entende? Se a gente voltar aqui no Medscape, você vai ver que tem outras interações relacionadas a essas CIPs. Olha que interessante. Aqui embaixo você tem CIP 2C9, eu tenho aqui CIP 2C9, 2C9, 2D6. Então, são enzimas microsomais do citocromo P450. É aqui onde eu quero chegar. Você, aí eu pergunto para você, você conhece essas enzimas? Você conhece as enzimas que fazem parte do citocromo P450? Eu já vou te dar uma dica. Esse conhecimento você só vai ter quando você for lá e aprender farmacocinética. Está vendo? É uma ação clínica de uma interação grave que o paciente está sentindo abdomiólise, mioclonia. Se você botar lá no Google, o que significa isso? São dores musculares que chegam até a morte de células contráteis. É muito sério. O paciente não cessa com o medicamento. Pode ser que amenize, mas volta novamente. Então, aonde é que eu quero chegar? Você conhece as enzimas do citocromo P450? Está lá na fase do metabolismo. Você conhece essa fase? Lembra? Farmacocinética, absorção, distribuição, metabolismo, excreção. Você tem consciência dessas ações, desse processo que é tido como básico lá da farmacologia? Você pode perceber que não é tão básico. Se você não compreende esse processo, você tem que fazer um reset. Resetar. Tudo que você acha que sabe, que não está conseguindo fazer um caso clínico desse, reseta. Vamos começar do zero. Então, a proposta que eu tenho para você hoje é começar do zero. Vamos lá da introdução à farmácia. Farmacocinética, farmacodinâmica. E aí a gente vem para a fisiopatologia. Depois a gente embarca aí na farmacoterapia. E aí, consequentemente, a gente entende todo o processo de clínica. Mas a dica hoje do professor, aprenda a farmacologia na básica. Faz um reset. Começa tudo de novo. Então, até a próxima videoaula. E aí, você vai para a fisiopatologia. E aí, você vai para a fisiopatologia.